As estações experimentais de Umbuzeiro e de Alagoinha, unidades da antiga Emepa da Paraíba, hoje em Paé, são tradicionais institutos de pesquisa voltados ao melhoramento do zebu leiteiro. Vamos falar do potencial dessa genética na produção animal em regiões desafiadoras. E vamos falar do impacto da pesquisa da pecuária no Nordeste, agora aqui com o Romulo Albuquerque. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Romulo. É uma satisfação, um prazer estar dando essa entrevista aqui à Tortuga e sempre à disposição para alguma informação. Nós que agradecemos aqui por participar conosco. E Romulo, como pesquisador lá na Emepaer, qual que é a importância hoje que o rebanho no Nordeste, todas as pesquisas que vocês realizam, isso também, como que isso contribui aí para toda a pecuária nacional? É, você vê que nós trabalhamos no Nordeste e a nossa empresa em Paé, hoje, a minha parte é de zebu leiteiro. Nós temos a contribuição com a raça Cinde, Guzerá e Gi, dentro de duas estações. Na Estação Experimental de Alagoinha, nós trabalhamos com o Guzerá e o Cinde. E na Estação Experimental João Pessoa, em uma cidade, Umbuzeiro, na Paraíba, lá é que desenvolvemos essa pesquisa com o Gileteiro. Esse trabalho vem há muito tempo, desde quando foi fundada a Embrapa, que começou primeiro com o Gi, e, posteriormente, a raça Guzerá, quando veio de Cantagalo para a Embrapa, e depois o Cinde, que foi em 96, que veio para a Lagoinha. Antes, o Cinde vivia na cidade de Catolé do Rocha, onde nós tínhamos uma estação, e depois foi trazido para a Lagoinha, que lá nós já tínhamos o rebanho Guzerá. E fomos trabalhando de acordo com... equiparando, assim, ver o resultado das três raças. E hoje, essa contribuição de toda essa evolução genética nas raças, a produção de leite, lá numa região que muitos produtores consideram desafiadora, como que vocês levam e agregam para a pecuária de todo o Brasil? É, na realidade, o nosso trabalho de pesquisa, nós trabalhamos com as raças sem ser raças melhoradas. São raças que a gente seleciona dentro do próprio rebanho, para que possamos, assim, contribuir com o desenvolvimento das três raças para o nosso Brasil. Como temos exemplo aqui, no sudeste aqui, nós trabalhamos já com as três raças, com o Cinde Guzerá e Gi, trouxemos o quantitativo de animais para multiplicar com a Uniub, e aqui dentro da Uniub foi feito um trabalho de seleção, e que hoje já tem aqui dentro da nossa pecuária brasileira, esse rebanho do nordeste aqui. E dentro de toda essa evolução, o que o senhor pode trazer de exemplo para a gente, de melhorias que aconteceram aí dentro de todas essas pesquisas, aumento de produtividade, quais dados o senhor tem aí para mostrar para a gente? A gente tem dado um grande passo e de contribuição, porque trabalhamos com a BCZ, trabalhamos com a Embrapa, e os dados através de controle leiteiro é que são feitas as análises e o progresso da produção de carne e de leite dessas raças. E todo esse trabalho, como o senhor estava contando para a gente, isso vai aí, está disponível para todos os produtores através de leilões, através de vários eventos aí que a Empair realiza, correto? É, justamente. A nossa difusão de genética é feita através de leilões, que é adquirido através dos produtores, e eles, dentro da aquisição desse material genético, repassam para o seu rebanho e dentro aí, havendo o melhor desenvolvimento da raça. E Romulo, qual comparativa a gente consegue fazer aí do aumento de produtividade dessas raças? Só em termos de comparação, você vê que a média de 1.500 litros de leite por uma lactação, hoje temos vaca dando a 3.000 a 4.000 litros de leite dentro das três raças. Isso aí já é um comparativo significativo para que houve um estudo e através de melhoramento, de seleção, que chegou a essa produção. Com certeza. Obrigado, Romulo, pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Agradeço também a oportunidade de apresentar o nosso trabalho do Nordeste. Agradeço também a oportunidade de apresentar o nosso trabalho do Nordeste.